Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje vai ser uma realidade de uma cachada pós-praia olha só como é que o meu cabelo está Ontem eu cheguei da praia e só fiz uma lavadinha com um shampoo um condicionador e... e ficou assim, passei um creminho, né? mas eu recebi ontem muitos directs perguntando Gi, o que você faz pra não deixar o seu cabelo depois da praia tão ressecado? Bem, o primeiro passo é um segredo na verdade não é um segredo porque todo mundo já sabe é cuidar do cabelo, gente porque se você cuidar do cabelo o ano inteiro quando você for pra uma praia ou pra uma piscina o seu cabelo não vai estar tão planificado como vocês sabem, o cabelo cacheado ele é naturalmente mais ressecado mas se a gente cuida dele o ano inteiro ele vai sofrer um pouco de dano mas não vai ser tão ruim assim, né gente? porque meu cabelo poderia estar pior se eu não tivesse cuidado dele o ano inteiro e também eu achei que ele tá áspero no toque e eu não gosto que meu cabelo fique assim então o que é que eu faço? e o shampoo que eu vou usar vai ser o da seda o bomba de nutrição é muito importante investir em um produto que não deixe o seu cabelo ressecado não deixe o seu cabelo áspero porque o nosso cabelo já tá pós praia e esse daqui vai ser o ideal pra gente e em seguida eu vou fazer a minha reconstrução com a queratina líquida da Nieli Gold é muito importante fazer uma reconstrução porque ele vai devolver aquela queratina perdida do seu cabelo e lembrando, você só pode fazer uma vez por mês porque senão vai dar o efeito ao contrário e a gente não quer isso, né? e para hidratar eu vou usar a minha máscara preferida que é a BioSatis Banho de Creme Antiqueta de Jaborandia e como ela é uma máscara de tratamento você vai sentir o efeito dela na hora ela é muito boa bem cheirosinha e também muito consistente, olha não cai por nada e essa máscara eu indico de olhos fechados porque ela é muito, tipo, muito boa mesmo e agora vamos lá lavar o meu cabelinho tchau 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 sem gastar muito e lembrando, gente, que um cabelo bonito não é um cabelo cacheado, perfeito não é um cabelo liso, não é um cabelo crespo, não é um cabelo ondulado é um cabelo bem cuidado é um cabelo que quando você se olha no espelho ele te faz sorrir por isso que diz o ditado, hein? quem ama, cuida então cuide do seu cabelo o ano inteiro porque quando você for para uma praia ou para uma piscina você fica despreocupada e só se divertir o máximo, né gente espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostaram, o que vocês tem que fazer, hein? clicar no gostei para fortalecer a nossa amizade e o nosso canal continua crescendo cada vez mais me siga lá no meu instagram que é um super beijo e até os próximos vídeos bye quantos meses eu já mandei nesse vídeo? um milhão um milhão e um um milhão